Olá, estamos aqui com o Motorola Moto G8 e vamos ver como você faz para ativar ou desativar as atualizações de aplicativos usando os dados móveis da sua operadora. Se você quer permitir que os apps sejam atualizados usando os seus dados móveis ou se você quer, no caso, tirar este recurso, desativar este recurso da atualização utilizando os dados móveis, eu vou te mostrar então como fazer isto. Vamos abrir então aqui a Play Store que é onde os aplicativos são atualizados, vamos clicar aqui, em seguida você clica aqui nesta primeira letrinha do seu nome ou e-mail, então aqui eu vou clicar nesta opção e depois aqui, configurações, vamos clicar aqui em configurações, depois preferências de rede, vamos ativar esta opção e aqui nós temos algumas opções, preferência de download de apps, é usar em qualquer rede. No caso aqui, ele, quando está em qualquer rede, se você abrir a Play Store e clicar em baixar em algum aplicativo e você estiver na rede 3G, 4G, ele vai baixar normalmente, tá? Se você não quer que ele baixe nenhum aplicativo você estando na rede de 3G ou de dados móveis, você coloca aqui somente por Wi-Fi, tá? Aqui depois, ó, esta é a atualização automática, você clica aqui, ó, e ele já vem aqui, ó, somente por Wi-Fi ou usar qualquer rede, então ele vai atualizar os seus aplicativos utilizando a rede de dados móveis como o 3G, 4G. Se você deixar nesta opção aqui, na primeira, usar qualquer rede, todas as atualizações de aplicativos vão ser feitas normalmente, mesmo você fora do Wi-Fi. Se você não quer que ele utilize, então, os seus dados móveis, você deixa aqui somente por Wi-Fi, ok? Depois temos aqui a terceira opção, que é a reprodução de vídeos, se você quer que ele reproduza vídeos somente no Wi-Fi ou a qualquer momento, utilizando também os dados móveis, você pode escolher entre alguma destas opções. Então é desta forma que você ativa ou desativa as atualizações de apps utilizando dados móveis aqui no Motorola Moto G8.